Qual o seu nome? Shirley. Shirley. Aliás, eu acredito que você deve lembrar dela que ela, há terças atrás, foi liberta aqui, né? Sim, fui liberta totalmente. Você sente o que no corpo? Dor de cabeça. O que mais? Dor nas costas. Você toma quantos remédios? Três. Qual o nome deles? Olazapina, queratina e rivotril. Quem conhece? Quanto tempo? Três anos. Quais os pensamentos? Em prisão profunda. Você foi no psicólogo ou no psiquiatra? Psiquiatra, faz o controle do psiquiatra. O que ele falou? Muito mais. Fala que a vida toda vai ser assim. O da depressão, o da dor, o da amargura, o do pânico é inúmero. O que aconteceu? Quantas terças você está vindo? Essa é a quarta vez. Quarta terça. Você falava que era depressão crônica. Explica um pouco mais. Então, eu fiquei com problema de depressão por um bom tempo. Tive que ocorrer os médicos. Eu passei por quatro médicos. Todos eles me desenganaram. Falaram que eu teria que tomar remédio para sempre. Até o último dia da minha vida. Eu não aceitei. Tomava o quê? Todo tipo de remédio. Para humor, distúrbio de humor, lissônia, problema de audição de vozes, vultos. Eu falava tudo isso para ele, para os médicos. Quantos remédios por dia? Três remédios por dia. Durante a manhã, a tarde e a noite. E era para sempre? Era para sempre. Segundo eles. Olha só, gente. E como que era o teu comportamento, todo diariamente? Eu era muito nervosa. Eu tinha um vazio imenso. Muita tristeza. Eu não queria sair do quarto. Só ficava trancada. Eu não trabalhava. Fiquei parada durante esse tempo todinho. Que eu estava fazendo esse tratamento psiquiátrico. E não tinha expectativa nenhuma de vida. Então, ela foi liberta. Que terças atrás, nós realizamos o descarrego, a quebra das maldições e Deus entrou na vida dela. Como que está agora? Estou totalmente feliz. Hoje eu faço tudo, cuido da minha casa, dos meus filhos. Estou totalmente diferente. Hoje eu tive a iniciativa de procurar emprego. Estou esperando a resposta. Eu tenho certeza que Deus vai abrir a porta. Não tinha disposição nem para sair de casa? Nem disposição para sair de casa. Durante esses três anos. Eu até fui internada. E já está livre dos remédios? Totalmente. E como é que está o interior seu? Nossa, está leve. Estou muito concentrada na palavra, na oração. Durante meia-noite, todas as noites agora, eu não deixo de orar. Eu estou acompanhando pela rádio, pela televisão. Estou firme, pastor. Quatro terças. E Deus já libertou ela da depressão, que estava há quantos anos? Três anos. Três anos. E ia citar sempre. E ela consultou os especialistas e tomava três remédios. O que Deus prometeu e cumpriu. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe ainda mais. Obrigado. Obrigado.